Voltamos com o segundo episódio da série Arbitral da Federação Pernambucana de Futebol. Você que chegou agora nesse vídeo, eu recomendo assistir o primeiro episódio onde mostramos uma confissão da Federação Pernambucana de Futebol. Neste segundo episódio, eu quero mostrar para vocês o papel dos clubes do interior no Conselho Arbitral, onde eles superam Esporte Náutico e Santa Cruz. Em outras palavras, os grandes, os de torcida, viram reféns da votação dos clubes do interior que claramente favorecem o pedido da Federação Pernambucana de Futebol quanto ao quesito torcida única. E uma revelação importante do presidente da Federação, o Ministério Público de Pernambuco, fez um documento que praticamente inviabiliza o campeonato pernambucano com seus estádios. Senta, pega a pipoca que vem aí o segundo episódio do Arbitral da Federação Pernambucana de Futebol. Alô, meus amigos ligados aqui no canal W.A. Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e, às vezes, do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro, minha gente. Lembrar que esse é o segundo episódio. Eu recomendo você assistir o primeiro episódio com o título A Confissão. Esse episódio 2 vai mostrar a vocês como o esporte Santa Cruz e Náutico viraram reféns de votos dos clubes do interior. E vai mostrar também como o futebol de Pernambuco está sendo espremido pelo Ministério Público. Qual é o assunto? Você vai saber a partir de agora, depois que você impulsionar o nosso canal fazendo isso aqui. Deixe o like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, minha gente. Olha só, aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo. Que você tenha a oportunidade de ajudar o canal, ajudar o repórter e incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade com o QR Code, o nosso endereço do Pix está aí na tela. W-L-Araújo-arroba-hotmail.com Esse endereço de Pix fica fixo aqui na descrição em todos os nossos vídeos. Ô, Elton, como é que é esse QR Code aí, Elton? Você encosta o celular aqui no QR Code e aparece os nossos dados bancários. Não tem valor mínimo. Você faz a doação que você quiser, você que gosta do canal, que se diverte e se informa. Tá combinado? E quem ajuda, eu coloco o nome na tela. Deixa eu agradecer aqui ao Gilvan Silva. Gilvan Silva, que fez uma colaboração incentivando o nosso trabalho. Gilvan! Gilvan Silva, muito obrigado, meu amigo. De coração. Bom, gente. O que é que aconteceu no arbitral da Federação Pernambucana de Futebol? O presidente Evandro Carvalho sugeriu três opções aos clubes. Os que vão disputar o campeonato pernambucano galetão de 25. Primeira opção, a Federação, a hora que quiser, deixa a torcida única. Segunda opção, os clubes tiram da Federação esse poder, porém, se o Ministério Público ou a Justiça determinar, se acata. Terceiro, a Federação sai dessa e cada clube que assuma o seu. Esporte, Náutico e Santa Cruz votaram a opção 2, que é tirar da Federação esse poder para deixar só em caso grave de Ministério Público que se tem a torcida única. Pasmem os senhores, aí lá vem Jaguá da Vida, Maguari, blá, 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 os times do interior tudo, um, 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 dando poder à Federação para fazer isso. Olhe, é brincadeira uma coisa dessa, viu? Vamos ver. O que eu vou colocar em votação agora dos senhores é o seguinte. Duas propostas. Primeira proposta, a Federação poderá decretar torcida única em caso de violência na cidade, etc., 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 independente da vida dos clubes. Segunda proposta, a Federação não poderá, em nenhuma hipótese, determinar torcida única, salvo se por imposição legal ou da Justiça, leia-se legal, ou da Segurança Pública do Estado, chamado SDS. E terceira proposta, os clubes assumem a responsabilidade, isentando a Federação, de declarar e decretar torcida única e trazem a Federação para homologar. Então, primeira proposta, a Federação poderá, em caso de necessidade de segurança pública, a Federação poderá determinar torcida única. Segundo caso, a Federação só poderá determinar torcida única se houver recomendação ou decisão judicial, recomendação da Força Pública ou decisão judicial nesse sentido. Terceira hipótese, os clubes retiram da Federação esse poder institucional, estatutário, e os clubes assumem essa boa tarefa simples dos clubes decretarem torcida única. Como vota o esporte? Repetindo, opção 2. A Federação poderá, desde que, por recomendação da Segurança Pública ou determinação judicial. Ou seja, a Federação perde a autonomia administrativa de ofício de determinada torcida única. É isso? Pronto. Como voto anáutico? Retro. 1. Santa Cruz. 2. Central. 1. Afogados. 1. Maguari. 1. Petrolina. 1. Já lá. Decisão. Contagem de voto. Lembrando a pontuação de cada clube. Eu sou ruim de matemática. Eu sou ruim de matemática. Então, que se resiste que a Federação pode, por decisão dos clubes, determinar a torcida única. Pronto, minha gente. Aí, as claras. Eu mostrando para vocês os clubes do interior. Que papelão, hein? Que vergonha vocês, rapaz. O segundo destaque desse vídeo é o aperto que o futebol vem sofrendo com as autoridades do Estado. Imagine vocês que o futebol do interior do Pernambuco já está acabado. Já está acabado. Pode, não pode, não sei o quê. É um blá, 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 blá da gota serena. Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, revelou que disse ao promotor que do jeito que tem recebido pleitos para ter isso, para no TTTTTTT, vai acabar levando o campeonato pernambucano para Paraíba. Por que o Wellington? Segundo o Evandro Carvalho, que o Estado está exigindo, exigindo que em todos os estádios tenha o reconhecimento facial. Detalhe, viu, gente? A nossa Arena Pernambuco, de Copa do Mundo, a nossa Arena Pernambuco, a Arena do Estado, não tem reconhecimento facial. Mas o Ministério Público quer que os estádios do Campeonato Pernambucano tenham. Jaguar, Maguari, Caruaru, Petrolina. Evandro Carvalho revelou que conseguiu, através de convencimento, tirar essa ideia do Ministério Público dos clubes do interior, mas que não conseguiu livrar Ilha, Arruda e Aflitos do pedido do Ministério Público. Essa brincadeira vai custar 5 milhões de reais. Na tela. Eu, sinceramente, estou muito preocupado, porque o que eu vi das reuniões que eu tive, eu presumo que nós só vamos ter jogos na Arena. Não, na Arena. Do jeito que está caminhando, eu vou dizer à governadora que nós vamos fechar todo mundo, faz tudo, jogo, portão fechado. Se não couber todo mundo na Arena, eu até disse ao promotor, eu vou levar o jogo para Paraíba. Aí disse, não, mas é um constrangimento, eu digo, eu levo tudo para Paraíba, vai jogar na Paraíba. Porque do jeito que está indo, nós não vamos ter estádio, só vamos ter Arena. Eu já estou começando a gritar, eu estou começando a gritar no chifre da cabeça de cavalo que eu dizia do Antônio Luiz Neto. Antônio Luiz Neto chega lá, que é vando. É uma, como é? Teoria da conspiração. É uma conspiração para jogar na Arena e dizer, Antônio, deixa de loucura, isso não existe. Eu agora já estou começando a ficar preocupado, porque o que eu vi não é brincadeira não. O que eu vi não é brincadeira não. Eu fiquei realmente preocupado, realmente preocupado. O que mais? Vestiário. Agora vocês vão ter que fazer melhoria, eu tenho estádio aí que o investiário não tem condições. Eu vou já montar equipe agora, na próxima semana, para ir para as prefeituras, para ir para todo mundo, já para fazer. O que mais? Sim, outra coisa. Deixa eu avisar aqui. Vocês me devem uma conta grande. No Ministério Público, no Ministério Público, quem foi comigo para a reunião? Pronto. Como é que estava o TAC do Ministério Público, com multa de 5 reais por dia, quem é que estava? 5 mil por dia. Quem é que estava no primeiro TAC? Esporte, Nauta, Santa Cruz e quem mais? Central, Flamengo, Maguari, todos os clubes. Eu tirei todos os clubes, só ficaram Esporte, Nauta, Santa Cruz, só os três. Eu vou te dar a cópia. Não, porque é arena. Não, estavam Esporte, Nauta, Santa Cruz, Central, Maguari, Afogados, Petrolinha, tudo. Eu digo, é impossível. Se esses clubes forem pagar dois meses, três meses, cinco mil de multa... Não, porque o que é que tem que fazer? Vamos lá. O estado de decisão... Pronto, só para simplificar. Desculpe, estou aí. O estado de decisão, para jogar, teria que, primeiro, colocar, como é que chama? Bio-reconhecimento facial e todas as entradas para todas as ingressas. Ou seja, não ia ter jogo do decisão, não ia ter jogo do Central, não ia ter jogo em Petrolina. Eu consegui tirar isso, mas não teve jeito de livrar o Esporte, o Nauta, os três estão enterrados e nós vamos ter que inventar a roda para conseguir atender, porque a multa é só cinco mil por dia, por dia. E eu consegui livrar vocês, então vocês estão me devendo uma conta grande. Foi o desgaste maior do mundo para tirar vocês aí. Não, vai ter que ter, vai ter que ter. Não, não tem ainda, porque todos vão ter que ter. Sim, mas ele está exigindo dos clubes, ele vai ser o primeiro a dar o exame. É teoria da conspiração. Quem mais? Vai, Gustavo, ajuda aí, vai, Ádia. Quem mais, Ádia? Estádio das finais. Sim, vamos lá. Atenção, estádios das finais. Primeira proposta, como era antes, a Federação detém o poder e a autonomia da indicação do estádio das duas finais. Então, de antemão, eu antecipo que eu indicaria, indicarei, se for o caso, a Arena para as duas partidas. Então, primeira proposta, a Federação tem a autonomia prerrogativa de indicar, não as partidas da SEMI, as duas finais no estádio do Bando de Campo da Federação, que é naturalmente o Bando de Campo Público do Equipamento Público e a Arena. Primeira proposta. Segunda proposta. Os clubes retiram da Federação e eles decidem onde querem realizar a final. Como alguma discussão sobre o tema, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Aí, se votar pela Federação, a Federação já disse que vai indicar a Arena. Se votar por vocês, aí um clube querer a Arena, o outro do querer, não vai poder ir, porque, naturalmente, passou a prerrogativa e fez a autonomia para cada clube, cada clube passou independente. Então, como vota o esporte? Dois ou um? Não quer dar para a Federação a autonomia, não? Com o Beldáutico. Retro. Santa Cruz. Central. Afogados. Baguari. Petrolina. Jaguá. Decisão. Pronto, minha gente. Aí, todos os esclarecimentos aqui no nosso segundo episódio da série Arbitral da Federação Pernambucana de Futebol. Bora fazer isso aqui? Gostou? Deixa o like. Gostou? Se inscreva no canal, é meu convidado. Gostou? Aperta o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. E se puder e quiser, colabore aqui no Pix. O QR Code está na tela e o endereço do Pix na descrição aqui em todos os nossos vídeos com o endereço wlaraújo.com. Eu toco a bola para você. Você devolve a bola para mim deixando o seu comentário. Saúde acima de tudo.